Olá, todo mundo! Como você está? Vamos começar! Aqui para vocês. Página 89, 89, here. Então, esse número 5 aqui, gente, o número 5, era o nosso homework. Circle the correct word to complete the sentence. After that, make a drawing for each one of them. Então, você tinha que circular aqui o demonstrativo correto e depois desenhar o que a frase nos disse. Então, letter A. This is a cute rabbit. Nesse caso aqui, gente, a letra A, ela já mostra que é esse primeiro aqui, pela conjugação do verbo. Olha aqui, o verbo está no singular. Is. Então, não tem como ser no plural. E outra. Observem aqui o artigo indefinido. A. Esse artigo aqui, que o teacher vai circular para vocês, aqui, significa um ou uma. Então, a resposta correta. This. This is a cute rabbit. Este é um coelho fofinho. Ok? This is a cute rabbit. Agora, galera, observem a letra B. A letra B. No mesmo ponto de vista que o teacher usou aqui na letra A, eu vou usar na B. Observem a conjugação do verbo aqui. R. R é plural. Então, eu já descarto o primeiro demonstrativo. Porque esse demonstrativo, that, ele é usado para o singular. Então, eu tenho aqui, ó. Those are lions. They are big and fast. Aqueles são leões. Eles são grandes e rápidos. Então, those. Here. Letter C. Mesma coisa. Observa a conjugação do verbo to be aqui, ó. So, are. Plural. Are. These are friendly and affectionate dogs. Então, these. Letter D. Observem o verbo to be. Is. Singular. Então, eu já descarto a primeira opção. That is a beautiful cat. Ok? A letra E. Letter E. Você observa também aqui o verbo no plural. Are. Ok? Então, você já tem o primeiro demonstrativo. Aqui, ó. These are. Ok? If. Você tem aqui também o verbo no singular. Então, that is. Então, isso aqui, gente, é uma forma de analisar as frases. Você pode partir do verbo, se ele está no singular ou no plural. E você pode observar se ele tem um artigo, ó. Ó. Ei. Ei. Então, eu sei que é o quê? Singular. Tá? Beleza? Vamos procurar deixar o microfone ligado, gente. É, desculpa, desligado. Porque causa interferência, tá? Beleza? E prestem atenção bastante no que o teacher está explicando. Tá. Podem pegar o material. Peguem o material de vocês. Já deixa aí na... Onde você estuda. Bonitinho. Acabamos de fazer a correção. Tá. Nós vamos para 90 agora. 90. Ok? 90. Here. Vou até circular para nós. Vou circular aqui embaixo, ó. 90. 90. Let's see. Time to listen. Hora de escutar. Ok? Se você tiver o CD em casa, track 31. Na faixa 31. Number one. In your opinion, which pets are? Na sua opinião. In your opinion, which pets are? Os animais domésticos são. Daí, aqui a gente tinha as opções. Big. Fast. Killed. Intelligent. Afectionate. Or beautiful. Então, daí fica a sua opção. Big. Se quiser colocar a tradução aqui do lado para você saber... Um significado. Um significado. Big. Grande. Fast. Rápido. Cute. Fofinho. Intelligent. Inteligente. Affectionate. Afetuoso. Beautiful. Bonito. Aí, o number two. Você tem aqui. Listen to kids talking about their pets. Escute as crianças conversando sobre os animais domésticos delas. Listen to kids talking about their pets. Then, match the children to the pets. Depois, relacione ou combine as crianças com os animais domésticos. Então, você tem aqui A, B, C, D, George, Hild, ou Hyatt, Renata e o Miguel. Aí, você tem aqui, Pig Sue, Wrangle, Rufus, Luna. Here, Hamster, Lizard, Lizard, é lagarto, Lizard, Dog and Cat. Ok? Então, o George, students, o teacher vai começar pelo George. O animal do George é o Rufus. É um dog. Então, o George, ele disse que o animal doméstico dele é um dog. Já a Hild, aqui, ou Hyatt, letter B, ela trouxe para nós um Pig Sue, que é esse porquinho da Índia aqui. Eu chamo aqui também, gente. É bem parecido com o nosso hamster. Letter C, Renata. A Renata nos trouxe a Luna, Cat, e o Miguel, o Rango, o Lizard, Lizard, é lagarto. Então, se vocês conseguirem ouvir a faixa 31, vocês vão chegar nessa solução aqui. Então, já é uma forma de revisar a data. Beleza? É louco. Ninguém escreveu nada aqui. Ok. Number three também, ó. Então, listening. Listen to kids again. Escute as crianças novamente, ó. Again, novamente. And complete the sentences with the words from the box. E complete as frases com as palavras da caixa. As palavras da caixa estão aqui, ó. Here. Beautiful. Cheerful. Fluffy. Curious. Ok? Cheerful. É amigável, tá? Cheerful. Beautiful. Bonito. Fluffy. Fofinho. Curious. Curioso. Então, a Luna, que é a primeira aqui, ó. Luna is... Tananã and sweet. Sweet é doce. A Luna disse que o animal doméstico dela é fofinho. Fluffy. Ok? Então, ó. Luna is fluffy, que é esse aqui, ó. A Luna... Na verdade, a Renata falou que a Luna é fofinha e doce. She was adopted from a shelter. Beleza? Ela foi adotada, então. Beleza? Essa gata aqui foi adotada pela Renata. Já o... O Pig Sue is lovable and curious. Curioso. Tá? Deixa eu colocar um pouquinho pra cima, assim, pra não atrapalhar. Aí. She is a small and quiet animal. Ele é um animal pequeno e quietinho, ó. She is a small and quiet animal. Já o Rango is big, é grande, and beautiful. Que bonito. Nós colocamos aqui esse espaço. He eats vegetables and leaves. Ele come vegetais e folhas. He eats vegetables and leaves. Já o Rufus, ou Rufus, ele é cheerful and friendly. Gente, eu penso que maravilha seria se todas as pessoas do meu planeta falassem a mesma língua. Ah, seria... Não seria... Não seria... Não seria muito legal. Porque daí não ia ter aprendizado. O que é bacana é você aprender uma nova língua, entendeu? Não, o que eu digo é... É legal é, mas, tipo, hoje em dia, né? Se não tivesse esse negócio de cada país falasse uma língua, né? Sim, Vitor. A língua inglesa, ela tá partindo de um ponto assim, pra ela se tornar... Ela já é considerada uma língua universal. Porque você conversa em inglês em qualquer parte do globo, né? Ou seja, em qualquer parte da terra, você conversa em inglês. Por quê? Oi. Você poderia voltar ali em cima, que eu não consegui pegar? Ah, nessa página mesmo? Aham. Aí, ó. Tá, deixa o teacher... Eu vou diminuir o zoom aqui, que daí você consegue ver melhor. Agora, tá mais visível? Sim? Ok. Então, tá aqui, ó. Muito bom. Students, open your books on page. Ninety-one. Na noventa e um agora, ok? Ninety-one, here. Vou aumentar novamente. Time to write, é hora de escrever. Event poster. Sorry. Talk to your teacher and classmates. Converse com o seu professor. Talk to your teacher and classmates e colegas. Letter A, here. In your opinion, na sua opinião, in your opinion, is having a pet good for people? Why? Students, you can say... Em português, ok? Vocês podem me dizer em português. Na sua opinião, Is having a pet good for people? Why? Ter um animal doméstico é bom para as pessoas? Por quê? Ter algum voluntário? Sim, é importante, porque a pessoa, às vezes, passa a pessoa com dificuldade de animalzinho. Eu já vi muitas vezes, se a gente pedindo que morreu, é o cachorro, vai lá, fica perto. É importante o cachorro, para poder agradar, brincar, às vezes. Muito bom. Isso é ótimo. Alguém mais? Alguém mais? Ai, estou brincando. Oi? Eu não. Então, gente, hoje os animais domésticos estão cada vez mais presentes nas nossas vidas, enfim, mas eu me lembro de algumas aulas atrás aí que eu falei para vocês. Se vocês adotarem um animal doméstico, enfim, ou quem tem um animal doméstico tem que lembrar que precisa de alimentação, de água, de cuidado, de carinho, tá? Então, não é como se fosse um brinquedo que a gente consegue colocar ali na estante. Eu não tenho um animal doméstico, eu só tenho dois cachorros. Cansei de brincar, agora eu vou guardar ele e tal. Não. É um cuidado que você vai ter por um bom tempo, tá? Eu não consegui te entender a última parte. Você falou que você tinha um porquinho da Índia e daí deu uma falhada. Você pode repetir? Foi o Henrique, ele desativou o microfone dela. Quem? A gente soltava ela na grama, porque senão ela ficava muito dentro da gaiola. Aí ela ficava muito presa, daí era chato, né? Isso, aham. Tem que passear, enfim. É isso aí. Muito bom. B, você conhece alguém que tem um animal doméstico que estava abandonado? Não. Não? Ok. C, o que você acha que é melhor? Oi? Eu mesma adotei um. Ah é? O que você adotou? Não. O gato Elves. Que legal. Pior do que eu sou vizinha. Que chique, que legal. Isso aí. Peraí, é assim, é uma amiga... O meu pai é mais amigo do pai dela do que eu sou dela, pra falar a verdade. É, aham. Aí, sabe, eles souberam que a gente estava procurando um bichinho? E apareceu um gatinho lá na casa deles e eles trouxeram pra gente. Que bacana, é isso aí. Só que no começo ele queria só sair de casa, ele não queria ficar. É, até acostumado. E agora ele não quer sair de casa direito. Eu acho que o que chegou aqui. Aqui. Professor. Oi, pode falar. Eu e a minha sobrinha, a gente adotou um gato. Só que o gato foi encontrado, sabe aonde? Hum, onde? Dentro do... Não dentro do carro. Dentro do futebol. Dentro do futebol. Não sei o que é, na verdade. Lá vai bater o carro. Entendi. Então, beleza, gente. Ó, deixa o teacher combinar uma coisa com vocês, assim, ó. Quando tiver um colega falando, espera um pouquinho pra começar a falar. Oi, Henrique, pode falar. Sabe uma coisa? Botar na casa. Oi, o teacher não entendeu. Você pode repetir? Eu não entendi. Eu não entendi. Eu falei pra você voltar naquela sua aula de animais. É que eu tenho um gato e um cachorro. Dois gatos e dois cachorros. E um coelho. Que legal. Isso aí. Very good. Tranquilo. Nós estamos falando dessa aula ainda, tá? O teacher tá perguntando aqui, ó. Na página 91. Nine to one. Ó, nine to one. Here. Aí nós estamos na letra C agora. Letter C. What do you think is better? O que você pensa que é melhor? Eu posso pedir uma coisa? Eu peguei pra noventa. Aqui na noventa, o que você precisa? Volta mais. Ali nós pensamos, eu fiz errado. Eu coloquei o B no bufos. Eu fiz tudo errado. Ó, então corrija aqui, ó. O primeiro aqui é a letra B. Depois letra D. Depois letra A. E depois a letrinha C. Ó, B, D, A, C. Só que o teacher vai deixar, Henrique, mais tarde a aula lá no YouTube. Aí você pode avançar o vídeo e chegar já nessa parte aqui pra você corrigir, tá bom? Tá. Eu já coloquei agora. Ok. Very good. Então, gente, ó. Letter C. What do you think is better? O que você pensa que é melhor? To buy a pet or adopt a pet? Why? Comprar um animal doméstico ou adotar um animal doméstico? Por quê? Alguém gostaria de dar a sua opinião? Professor. Oi. Oi. Comprar um animal não seria mais uma felicidade. Mas... Mas, tipo, o que eu quero dizer? Adotar vai ser, tipo, uma coisa melhor. Ah, entendi. Eu entendi o que você quis dizer, tá? Então... Oi. Oi. Pode falar. Eu tenho um cachorro de uma ONG. Aham. Ah, é? E essa ONG... Eu não sou de uma ONG, eu tô... E é daqui de Cascavel, essa ONG? Sim. Que legal. Very good. Então, ó. Os alunos que opinaram aí, citaram, então, a adoção. Very good. Ó, a gente lembrando que essas três perguntinhas que o teacher fez pra vocês, A, B, C, é pra vocês responderem de acordo com a opinião de cada um, tá? É isso aí. E opiniões podem ser diferentes. Então, precisamos sempre respeitar a opinião do outro, tá? E cada um pode ter a sua. Na página 80, você leu um pôster de adoção de animal doméstico. Observe it again and check it characteristics. Observe novamente e marque as características. Antes do teacher projetar a página 80 aqui pra vocês, eu vou ler as frases que nós vamos marcar aqui. Ou, possivelmente, marcaremos. A. The objective is to convince people to buy animals. O objetivo é convencer as pessoas para comprar animais. B. The objective is to promote an event of animal adoptions. O objetivo é promover um evento para a adoção de animais. C. O pôster normalmente tem um eslogan atrativo e uma frase chamativa. A gente chama de frase-chave ali. D. D. There is information about the event, the date and location. Tem informação sobre o evento, data e localização. E. There is information about the organization that is coordinating the event and its contact information. Tem informação sobre a organização e a forma que ela está sendo coordenada, contato, enfim. E a letra F. There is a beautiful and attractive picture. Tem uma imagem bonita e atrativa. Oi. Calma aí que eu vou no banheiro. Ok. Então, ó, gente. Nesse número 2 aqui, o teacher vai recuar agora lá na página 80. Deixa eu voltar rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu já cheguei. Não. 86. Vou passar rapidinho aqui. 82. 82. 81. Agora. Aqui, galera. Isso aqui que ele pediu para a gente analisar, ó. Na página 80, nós estudamos. Fall in love. Adopt a pet today. Caindo de amor. Adote um animal doméstico hoje. Então, olha a frase que nós temos aqui. Fall in love. Já tem impacto. Fall in love. Olha só. Aí, analisando aqui. Professor. Oi. Falta dois minutos para acabar a aula. Não. Eu tenho duas aulas com vocês. Ah, é? Ok. Fall in love. Caindo de amor. Olha a frase, então, que a gente tem. De impacto. Adopta a pet today. Aí, nós temos. Toronto Animal Services. Is celebrating fall. With a cat adoption event. Daí, tem aqui, ó. From November 1st to 13th, 2011. Aí, tem aqui, de quais dias que vão acontecer o evento. Tal. Então, ó. Analisando isso aqui. Vamos voltar para a nossa 91. Nine to one. E vamos marcar um X lá. Nas alternativas. Nós achamos que faz parte daquele poster. Voltamos na 91. Nine to one. The objective is convinced people to buy animals. Nenhum momento falou, lá na campanha, que é para comprar animal. Está vendo o verbo comprar aqui, ó. Buy. Não. Então, descartamos a letra A. Descartamos a letra A. B. O que tem que fazer, professor, ali na número 2? No número 2, nós vamos marcar um X nas frases que correspondem ao pôster da página 80 que o teacher acabou de mostrar lá para vocês. B. The objective is to promote an event of animal adoptions. O objetivo é promover, então, um evento para adoção de animais. Então, a letra B está lá. The poster usually has an attractive slogan, a catch sentence. Tem. Fall in love. É a frase chamativa. O slogan também chama atenção. D. There is information about the event, the date, and the location. Tinha a data lá e o local do evento também. Nós tínhamos isso. E. There is information about the organization that is coordinating the event and its contact information. Também tinha. Para a gente manter contato, enfim. There is a beautiful and attractive picture. Tinha a imagem do gato lá, então, era bonita e atrativa. Então, a única coisa dessas aqui que a gente não marcou o X é porque o objetivo era convencer pessoas para comprar animais. Então, não é. A letra A a gente não compra. A gente está fazendo a campanha de adoção dos animais, não da compra deles. Tá? Pode falar. Pode falar. O Lucas não pode desativar meu microfone quando eu vou falar com você. Gente, ó. As pessoas têm a liberdade de falar comigo, tá, gente? Então, quando eu estou projetando a tela, eu não consigo observar o que vocês estão escrevendo aqui, tá? Então, se a pessoa ligou o microfone para interagir comigo, deixe interagir. Ah, eu preciso desse contato com vocês aqui. Eu preciso que alguém converse comigo. Entenderam, gente? Então, vamos respeitar cada um aí, hein? Número três. Número três. Então, aqui, gente, nós temos alguns animais. Deixa eu ver aqui. Ok. Você caiu, professor? Não, eu estou aqui. Por quê? Não, não. Eu só queria saber. Não, é porque, assim, quando vocês escrevem alguma coisa lá no chat de comentários, me ativa, me manda um som aqui. Aí eu vou olhar para ver se é dúvidas, algo que vocês estão me perguntando. Então, quando você coloca o seu nome lá no comentário, me chama a atenção aqui. e eu vou lá olhar, entendeu? Olha o que eu escrevi no chat. Agora sim, Pitya. Você pode ficar quieto dois segundos. Pitya caiu? Não, não. Tá, se inscreveu. Agora sim. Então, beleza, gente. Vamos voltar para a aula aqui. Bem legal. Então, você tem aqui... Desculpa. Olha os animais. Eles são escutados e risco. Com os meus filhos, decidem quais palavras podem ser usadas para descrever eles. Como que vocês descreviam... Ou como que nós podemos descrever esses animais? Domésticos, legais e bonitos. Muito bom. Pitya, você pode voltar um pouco lá para cima? Porque eu... Como? Eu já caí um pouco. Até onde que você precisa? Até aqui? Isso aí mesmo. Isso. Todas as outras. Menos a primeira. Isso. Todas menos a letrinha A, tá? Eles odeiam a letra A. É. Gente, ó. Eu vou explicar agora para vocês, na 92, 92, a proposta da nossa tarefa de casa. Tá? Então, prestem bastante atenção. Já vou até anotar aqui na 92. Já vou circular ela, 92, here. 92. Vou escrever também, homework. Homework. Esse trabalho aqui, ele não é difícil de ser feito, não, tá? Só que eu quero que vocês prestem bastante atenção para eu começar. Homework. Oi. Eu estou falando agora, 92 até 93 ou é só 92 mesmo? Só 92, tá? O Titor vai explicar o que vocês vão fazer de homework. Na verdade... Homework é tarefa. Oi? Homework é tarefa. Isso, tarefa de casa. Homework. O Titor colocou a data aqui, dia 3 do 9, 2020, bem certinho, tá? Então, é o seguinte. O número 4, o number 4 e o number 5, nós vamos fazer eles juntos, tá? Nós vamos seguir esses passos aqui. Então, let's see. Imagine you are organizing a pet adoption event and you have to make a poster to encourage people to participate, tá? Então, primeiro, você vai imaginar que você está organizando um evento de adoção de animais, tá? E você tem que produzir um poster do evento, igual aquele que nós vimos na página 80, tá? Igual quando eu falo assim, para você usar aquele como referência, tá? Follow the steps below to plan your poster. Siga os passos para você produzir o seu poster. Vocês vão fazer ele aqui, ó. Se o espaço do seu book não for suficiente para o que você quer fazer, pode usar o seu caderno de desenho, que tem uma folha maior, um espaço maior. Mas o caderno de desenho de artes, professor? É, de desenho de artes, enfim. Decide what animals will be available for adoption. Primeira coisa que você vai fazer, decidir. Agora eu queria que vocês desligassem os microfones, tá? Desculpa, eu tô com tosse. É, porque tem que deixar o microfone ligar se você tá com tosse. Beleza? Desliguem lá um pouquinho e prestem bastante atenção no que eu vou falar. Decide what animals will be available for adoption. Primeira coisa, você vai decidir quais animais estarão disponíveis. Cat, dog, hamster, birds, enfim. Fica ao seu critério. Depois, think about their characteristics. Você vai pensar sobre as características deles, tá? Big, small, little, enfim. Beautiful. Você vai pesquisar o que você vai fazer. Terceira parte aqui, ó. Decide where and when the event will take place. Tá? Primeira, você vai ter que decidir onde e quando o evento vai acontecer. Ah, o evento vai acontecer no centro da cidade. Ah, o evento vai acontecer no parque de exposições. Ah, o evento vai acontecer na minha escola. Você é na rua da Piracanjuba. Tá? Desliguem os microfones, por favor. Pay attention. Think about the organizers' contact information. Pensa no contato que você vai colocar ali do organizador. Por exemplo, a pessoa foi lá, viu o seu poster. Qual que vai ser o e-mail que você vai criar? Qual que é o telefone que você vai deixar disponível, que você vai criar ali, para a pessoa poder entrar em contato com você? Select a picture to illustrate the poster. Você vai selecionar uma imagem para ilustrar o teu poster. Ah, sei lá, um gato, um cachorro, um pássaro. O que você vai ilustrar? Fica a sua criatividade. E create, create an interesting slogan. Aí você vai criar um slogan interessante. Então, você vai seguir esses passos aqui. Depois, follow the steps to produce a draft of your poster. O 4 e o 5 são integrados, tá? Put the slogan in a visible and special place. Coloquem o slogan num lugar que seja visível e num lugar especial. Só um minutinho, gente. Professor? Falou só um minutinho, Felipe. Você não escutou? Sim. Só um minutinho, tá? Ah, então espera. Ele não caiu do chamado. Sim. Calma. Não, eu estou aqui, galera. Só fui atender o portão ali. Estavam batendo palma. O teacher, deu cinco segundos e perguntou, professor? Não, eu avisei. Falei só um minutinho aqui. Estavam batendo palma ali. O Felipe falou, professor? Então, tá. Deixa o teacher continuar aqui, então. Put the slogan in a visible and special place. Você vai escolher um lugar. Aqui, qual vai te chamar mais a atenção, enfim. Use different font or handwriting to write the slogan. A caligrafia é muito importante, tá? Porque... Ah, que letrinha que eu vou usar que vai chamar a atenção. Mentioned important... Depois eu vou mostrar para vocês uma forminha de letra aqui. Que pode chamar a atenção para vocês tentarem estar desenhando, tá? Mentioned important information, such as date and location. Então, tem que ter a data e a localização. Say what animals can be adopted and what their characteristics are. Diga quais animais podem ser adotados e quais são as características deles. Use simple and direct language. Use uma linguagem simples e direta. Use color and a picture. Use color and a picture to make our poster more attractive. Use uma cor e uma imagem para que o seu poster fique mais atrativo, tá? Resumindo, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma campanha de adoção de animal doméstico bem parecida com aquela que vocês viram na página 80. Então, se vocês tiverem dúvida de como proceder, vá na página 80, dá uma olhadinha lá, tá? Só que eu queria que vocês usassem a criatividade de vocês. Vou até ativar a câmera aqui para olhar no olhinho de vocês aqui, ó. Ó, eu queria que vocês usassem a criatividade, tá? Não precisa ser igualzinho o que está no nosso livro, no nosso book. Use a criatividade, faça um desenho legal, crie um slogan chamativo, pesquisem, tá? Vocês têm tempo para fazer, beleza? Então, ó, página 92, 92. Daqui a pouquinho eu vou mostrar umas forminhas, uns formatos de letras que vocês podem estar tentando para fazer a nossa campanha, tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Podem me perguntar sobre a tarefa agora. O que é uma campanha? Que eu não sei. Então, Henrique. Oi, pode... Pera lá, deixa eu responder o Henrique primeiro, então. Uma campanha, Henrique, é quando você promove um evento, tá? Para chamar a atenção de alguém para alguma coisa. Por exemplo, você fala da campanha de adoção. Nós estamos falando da campanha de adoção de animais domésticos, certo? Então, a campanha é trazer as pessoas, tá? Para o meu evento e que o meu evento se torne chamativo e conhecido e que as pessoas adotem. O objetivo da minha campanha é a adoção do animal, entendeu? Então, eu preciso que as pessoas façam, vão lá no evento e adotem. Tem a campanha do agasalho, por exemplo, que é feita. Geralmente, para você doar uma roupa. Campanha do agasalho para as pessoas que não têm condição de comprar uma roupa para não passar frio no inverno, você vai lá e faz a sua campanha. Como nós vamos fazer isso? Oi? Como nós vamos fazer isso? Aqui, na página 92, tá vendo aqui? Tô, tô vendo. Então, você vai desenhar aqui a sua campanha, ou você pode desenhar no caderno de desenho, lá que vocês falaram de artes. O caderno de desenho de artes da professora. Isso, porque lá tem um espaço maior. Como que você vai fazer? Você vai pesquisar? Você vai usar o gato? Você vai usar o cachorro? Você vai usar o passarinho? Eu ainda não consigo usar. Não, agora você não vai pensar mesmo, tá? Vocês vão pensar isso depois, com bastante calma, né? Pensa, pede ajuda, pesquisa. Ó, vocês têm dicionários, tem o Google Tradutor também. Oi? A minha mãe não pode me ajudar, porque ela tá dando aula no escritório do meu pai. Meu pai tá cansado. Então... E minha mãe tá dormindo. Mas você não vai fazer isso hoje, agora. Agora é aula de inglês. Você vai fazer isso... Isso que eu tô passando... Deixa eu ligar a câmera aqui. Ó, isso que o teacher tá passando pra vocês agora, é tarefa de casa, homework, da página 92. Ó, tá vendo aqui, ó? Pra que dia que é, professor? Ah, eu quero pra quinta-feira. Porque vocês têm uma semana pra fazer. Se vocês sentarem ali, tal, questão de uma hora, uma hora e pouquinho, vocês terminam essa tarefa. Beleza? Beleza. Então é assim, ó. Então você vai... É uma campanha sobre a adoção de animais domésticos. Oi? Como descreve horas? Hours. Tá? Deixa eu escrever aqui pra vocês. Pode ser times. Times é vezes. Então, time, hours. Ok? Então, beleza. Então seria isso. Deixa eu só pegar ali pra vocês a letrinha que eu vou mostrar pra vocês. Só um pouquinho. Tá impresso, mano? Quanto letrinhas? Professor. Só um pouquinho. Ó, o teacher vai mostrar pra vocês aqui, só algo pra chamar a atenção. Pera lá, ó. Teacher. Oi, pode falar. Mas você pode escrever em português ou em inglês? É pra escrever em inglês? É pra escrever em inglês. Mas faz assim. Faz um rascunho em português. Você vai traduzindo o que você não consegue. Vocês estão conseguindo visualizar aqui? Sim. Não, mas menos assim, ó. Olha só. Letrinhas pra chamar a atenção mesmo de quem vai ler o seu folder, seu pôster. Ô, Lucas. Você tá vendo, Lucas? Ó, o teacher tá projetando aqui pra vocês, ó. O que é que tá escrito? Ah, isso aqui, ó. Por exemplo, é um lindo dia para salvar vidas. Ó. Um lindo dia para salvar vidas. Isso. Estão enxergando? Então, esse tipo de ilustração, esse tipo de grafia, vocês podem estar desenhando. Tem que tirar? Ó, oi. Pode pedir ajuda na escrita? Pode, claro que pode. Claro que pode. Pode pedir ajuda do pai, da mãe, do irmão, da irmã, de quem puder te ajudar, olha só. Aí você vai usar a sua criatividade, tá? Escreve. Faz um rascunho em português. Depois vocês passam para o inglês. Pode falar. A professora de matemática passou uma tarefa bem difícil que eu não tô conseguindo resolver. Daí nós vamos fazer a correção com ela. Tá bom, então. É, porque comigo não ia... E com a aula de inglês, matemática, não dá certo, né, Felipe? Não, não dá mesmo. Comigo não ia dar certo. Então tá bom, gente. Então, ó, galera, agora escutem o prof. Listen to me. Então a gente fez... A tarefa de casa é essa. Beleza? Então usem a criatividade. Página 93, 93. Vocês precisam... Pode falar. Acabei o... Enquanto eu tava falando, eu fui fazendo as partes que você tá aí falando, aí eu fui fazendo. Pra não... Cadê você? Deixa eu ver. Só um... Você pode... Espera um pouquinho. Mostra. Só um segundo. Tá. Deixa eu virar o celular aqui. Eu não tô querendo virar. Aí virou. Isso, aham. Deixa só... Isso, precisa deixar parado que eu já tô vendo, ok? Adoption, hours, allocated, ok? End day, dia 11 de 8 de 2020. Isso aí. Aí você vai pintar, né? Eu vou pintar só as cenas dessas aqui, ó. Tá ok, então. Eu também vou fazer pintar. Beleza, Vitor. Pode... Quem tava falando comigo? Eu. Pode falar. Ah, professor, eu também vou fazer pintar. Isso, aham. Very good. Pintar, né? Isso aí. Aí, gente, aqui na 93, ela é uma sequência da nossa tarefa de casa. Porque daí fala aqui, ó. Por exemplo, o número 7. With your classmate, tá, né? Você ia organizar a exibição dos seus trabalhos. Então, o que que vai acontecer? Como esse trabalho de vocês, ele vai estar no caderno de artes ou no livro de inglês, ele não vai estar perdido. Quando nós voltarmos pra escola, a gente pode fazer uma aula pra vocês mostrarem daí como que ficou a produção de cada um deles, tá? Então, o número 6, o número 7 e o número 8 aqui, ó. Ele é basicamente a continuação do nosso homework, que seria a apresentação do pôster pra turma, tá? O que que é o número 8, professor? After reading the posters produced by your class, answer these questions. Depois de ler os posters produzidos pela sala, responda as perguntas. Você pensa que os posters são convincentes? B Do you believe these posters may make the students in your school aware the importance of adopting animals? Você acredita que esses posters fizeram os estudantes da sua escola, né? Entenderam a importância de adotar animais domésticos? Animais? Não. Sinceramente, eu acho que não vai dar nada. A gente tem que ter... Eu acredito que vai, sim. Pessoal, você na escola... Vocês vão usar bem a criatividade de vocês, aí vocês estão... Vocês são bem inteligentes, capazes. Tenho certeza que vocês vão tirar de letra essa tarefa aí. Eu também. Now I know. Agora eu consigo. Daí vocês vão fazer essa... Isso aqui daí é pessoal, tá? Na página 93, você vai marcar um X na parte positiva ou na parte negativa, de acordo com o que você leu aqui, tá? Neste capítulo, li um cartaz de evento e um cartaz de campanha de adoção de animais. Sim. Tá na página 80, a gente leu. Aí ele vai falar, olha aqui, ó. Produzir um cartaz do evento. Mas esse cartaz do evento é aquilo que cada um vai fazer no seu livro, tá bom? E aí a gente vai encerrar essa unidade fazendo esse homework, essa tarefa de vocês aí, tá? Agora, galera, nós vamos começar uma nova unidade. Na página 94, 94, tá aqui, ó. Chapter 6, or Unit 6, Eating Well. Eating Well é comendo bem, tá? Então nós vamos falar sobre alimentos nessa unidade 6, tá? Ó, you can see a plate, você pode ver um prato, ok? Bread, pão, pizza, ervilhas, eggs, os ovos. Aqui deve ser frango, chicken, tá? Aí na página 95, oi? Eu gosto de frango, só não gosto de ervilha. Ok. Aí aqui na 95, students, 95, é a continuação. 95, ele tem três perguntinhas. Three questions. What can you see in the picture? O que você pode ver na imagem? Food, comida. B, do you usually eat this kind of food? Você normalmente come esse tipo de comida? C. É, a parte do ovo sim, a parte do purê parece, acho que é um purê de batata com ali. É, yes. A parte do pão sim. Potato salad. O egg. What food do you consider healthy? Why? Qual alimento você considera saudável? Por quê? Queria ler o lado que tá comentado, eu não sei o nome, nem em português, eu lembro. Quem que tinha falado comigo? Tinha um outro aluno ali falando também, ao mesmo tempo, quem era? O teacher não reconheceu a voz. Era eu. Ok. E o Vitor. Ok. Na página 96, 96, vou até circular aqui pra nós. 96, here. Reading is cool. Lendo é legal. Talk to our teacher and classmates. Converse com o seu professor e colegas. A. Do you like helping people when they are cooking? Você gosta de estar ajudando? Você gosta de ajudar pessoas quando elas estão cozinhando? If so. What do you usually do? Se sim, o que você normalmente faz? Vocês aí não ajudam o pai ou a mãe aí, quando eles estão cozinhando? Observam? Ficam perto? Eu ajudo com algumas coisas, teacher. É? Quais, Vitor? Pegar um negócio ali na gaveta, pegar uma colher aqui, pegar tal alimento. Ante ontem eu fiz um macarrão com atum. É? Que legal. Então, a gente fala assim, ó. Deixa só o teacher ver aqui. Quando a gente fala de ajudar na cozinha, é o que a gente vai trabalhar agora um pouquinho aqui, ó. Tem algumas coisas que ainda não são permitidos na idade de vocês, que por questão de cuidados. É, eu faço tudo isso daí. Tá aqui, menos o segundo, o primeiro do último aqui. Tá, vamos analisar então. Então, B, do you know any recipe? Você conhece uma receita, alguma receita? Which one? O Vitor disse, ó. O que que o Vitor fez, Vitor? Eu sei fazer uma receita. Essa palavrinha aqui, ó. Recipe é receita. Recipe, aqui, ó. Receita, tá? Então, o número 2. Receita de pibola, macarrão. O que que você normalmente faz antes de cozinhar? Daí tem aqui, olha só. Isso aqui eu não vou marcar X, porque é pessoal, tá? Ó, I ask for an adult's help. Eu peço ajuda pra um adulto. Então, você vai marcar um X aqui, na opção do que você faz. Então, é pessoal, tá bom? Eu só vou traduzir novamente pra quem precisa aí. Antes de cozinhar, não lava a louça. Eu lavo depois, se eu terminei. Hum, ok. Eu procuro ou olho receitas em livros ou na internet. I wash the dishes. Eu lavo a louça. Tá? Aí, você vai marcar um X aqui na sua opção. Deixa eu só circular aqui, que eu acho bem importante. O I, que vocês estão vendo aqui, que tá representado pelo I maiúsculo, tá? Então, essa letrinha aqui, I, que é o I maiúsculo, é o pronome pessoal eu, tá? Então, você viu que ele está presente em todas as frases. Por quê? Eu peço ajuda pra um adulto. Eu lavo minhas mãos. Eu organizo a cozinha. Eu lavo os ingredientes e as ferramentas. Por volta da produção. Beleza? Aí, o número 3 aqui, o número 3. Observe the text on next page and answer the questions. Aí, eu quero que vocês observem ali o texto na página 97 agora. Esse texto aqui, ó. Na página 97. 97. Vou até aumentar aqui o zoom um pouquinho. Berry Banana Smoothie. Smoothie. Serves to. Então, serve duas porções. Ingredients. Ingredientes. One banana. One cup strawberries. One cup blueberries. One cup ice. One cup water. Quando vocês estão vendo aqui a palavrinha cup, é xícara, tá? Uma xícara de morangos. Uma xícara de... Jabuticaba. Blueberries. Uma xícara de gelo. Uma xícara de água. Daí tem aqui os passos. Place all the ingredients except the water in a blender. Blender é liquidificador, tá? Adding the fruit and first... Adding the fruit and first... Adicionando a fruta primeiro. And putting the ice on top. E colocando o gelo em cima. Aí tem aqui, ó. Tá? Pour one half cup of water and blend. Gradually adding, remining water until all the ingredients are bland and smooth. Então, você tem que bater todos esses ingredientes no liquidificador. Isso aqui, ó. Que vocês estão vendo comigo. Nós vamos responder agora isso aqui. What kind of recipe is it? Que tipo de receita é essa? Do you think it will be easy or difficult to make it? Você pensa que é fácil, easy ou difícil? Difficult to make it. Produzir. Essa receita aqui, vamos olhar de novo. O que vocês acham que é? É uma vitamina? O que vocês acham que é essa receita? Ah, eu acho que é fácil. Muito fácil. Muito fácil, né? Very easy. Aí a outra perguntinha foi... Where do you... Sorry. Where do we... Where do we usually find the receitas? Onde nós normalmente encontramos receitas? Livros e internet. Livros e internet. Geralmente a nossa avó tem aqueles cadernos de receita com pratos maravilhosos, né? Minha avó é minha mãe, Tietchan. Professor! É, minha mãe também tem. Gente, ó. O teacher nem viu a hora passar. Já são nove e meia. Tá? Então eu vou parar a gravação aqui com vocês. Façam o nosso homework. Pensem num slogan bem criativo. Bem bonito. Professor, eu já fiz tudo. Deixa eu só parar a gravação aqui. Bye, bye. Bye, bye. Tchau, teacher. Bye, bye. Tchau, tchau. E oi.